Olá a todos, meu nome é Danilo Caetano e eu sou educador de Florine e Viola da Fábrica de Cultura do Belém. Na nossa videoaula de hoje nós vamos estudar a escala de Ré bemol maior em duas oitavas. Então começando aqui, corda Sol, quarto dedo, encostado no terceiro, tá? O terceiro dedo, Dó natural e aí o quarto dedo, Ré bemol, bem encostado no terceiro. Vamos começar com um tempo de semibreve, quatro tempos cada nota. Um, dois, três, quatro, Mi bemol primeiro dedo. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, só o bemol também, né? Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó natural, Ré bemol, agora temos aqui a mudança de posição do primeiro dedo, Ré bemol. Mi bemol, Mi bemol, Fá natural, Sol bemol, Lá bemol, corda Mi, Si bemol, Dó natural, Ré bemol. Então vamos fazer agora no ritmo de uma cocheia e duas cocheias. E a mudança de posição do primeiro dedo, Ré bemol, Dó natural, Ré bemol, Dó natural, Ré bemol, Dó natural, Ré bemol. Ao contrário, duas semicolcheias e uma cocheia. A mudança de posição do primeiro dedo, Ré bemol, Dó natural, Ré bemol, Dó natural, Ré bemol, Dó natural, Ré bemol. Percinas, Tata, 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 Tata. Música Agora duas cocheias com duas semicolcheias Música Essa é a nossa videoaula de hoje, um bom estudo a todos! Música 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 Música